MÚSICA Ah gente Olha! Olha o meu galê galê Olha! Vem frente da sua boca Desse que pode ser a minha vovó Primeiro é para os trovos Olha, pega isto Oh muchach, que eu juro é que o meu filho está acreditado Olha aí Vem, vem, anda, vai passar lá Sou a vaca do diabo Ah! Desses! Ah! Até não ias ganharem! Espera! Tu ias ganharem! Então vais comer, vais comer! Vai, vai, vai! Sacana de baixo! Deixa a brincar! 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 Vai, vai! Vai, vai! Ah! Ah! Deixa a brincar! Uou! Boca, cuera! Boca! Chega! This is Sparta! I don't know what to do! I don't know what to do! João, pode jogar de pochão Cai E aí Seu bota continua, opa E eu bota Agora já saim as pernas E eu bota Já veste O que vai ver isso? A cabeça de mar A foda do final desbota Eu comendo desbota Colo Abota Sim, 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 sim Tchau.